Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite aí. Já vi que tem uma turma aí, né? Vamos aí pessoal, hoje eu falo do assunto muito importante, vejam aí como está o áudio, se estiver ruim, vocês me avisem, está com um áudio tradicional aqui, se estiver tudo ok, a gente já começa aí, beleza? A gente vai falar de três coisas muito importantes e essas coisas são os três estilos de movimento que existem. Por que são três estilos de movimento? Porque matematicamente, fisicamente, vocês vão entender através das ferramentas, que se não for assim, não fecha todos os estilos ali de operações. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que é o que, para vocês entenderem os estilos que existem e dar uma aprofundada no fluxo. Como vocês sabem, eu comecei estudando fluxo, então minha especialidade é o fluxo de ordens, só que mesmo entendendo muito bem do fluxo de ordens, para conseguir ficar mais claro as coisas, a gente precisou trazer as ferramentas, certo? Então, eu vou ensinar para vocês o princípio desses estilos de movimento, certo? Quem tem as ferramentas vai conseguir entender isso mais fácil. Quem não tem, minha ideia é conseguir passar da mesma maneira, certo? E aí, vocês vão perguntando. Vamos lá. Sempre a galera começa assim, ó. E eu comecei direto no fluxo, né? Mas conversando com o pessoal e tal, começa assim. Normalmente, pela análise gráfica. E a análise gráfica vai dar um estilo operacional de estudos muito bom, de preço e volume. E a partir desse estudo, você vai conseguir traçar suportes e resistências com causalidade, desde que tenha volume naquela região. Por isso que as coisas andam ou não andam. Sempre que a gente for pensar em fluxo, pessoal, a gente tem que pensar em volume, tá? Não tem como você pensar em negociação de qualquer coisa se você não pensar em volume negociado, tá? Então, dólar é isso, índice é isso, celular é isso, batata futuro é isso. Então, se você pegar e quiser saber onde as pessoas estão negociando, você precisa ver o preço que está negociando e a quantidade que está negociando. Tudo parte daí, certo? Então, a partir desse momento, você tem que ter isso aí claro, beleza? Beleza? Beleza. E aí, normalmente, na análise gráfica, a gente opera mais a favor e rompimento. Por quê? Porque na análise técnica e gráfica dá para a gente ter noções de tendências melhores, certo? E quando você vai para o fluxo, a galera só fala de absorção. A absorção é a palavra, a absorção é o esquema, é o canal, é o tchan do negócio e é a que a galera mais faz. Só o que eu vou trazer para vocês? Algumas falhas em alguns conceitos que estão rasos, para vocês não ver que não é tão simples assim. E aí, eu vou mostrar a parte simples e a parte quando de simplifica e o que fazer quando isso acontece, beleza? Então, vamos primeiro trazer uma matriz de o que são esses movimentos. E aí, depois, a gente vai entendendo os porquês deles, beleza? Então, a gente vai trabalhar hoje com três pilares, três estilos de movimento. Primeiro de todos, não, antes disso, antes disso, o que é o fluxo mais profundamente ainda? É o comportamento, certo? Do que as agressões causam no preço. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que ela está viva. Aí. Então, o que é uma agressão? Primeiro de tudo, vamos voltar um passo. O que é uma agressão? Agressão é o simples fato de consumir a liquidez. Então, existe negócio daqui e existe negócio daqui. Se o negócio está lá paradinho, é a liquidez. Vem a agressão e consome. Por que isso é importante? Porque quem agride normalmente, no dia a dia da nossa vida, o agressor, ele tem a urgência. Então, por exemplo, você tem uma bicicleta lá para vender. Você fala lá, só vendo a 19. 19 o quê? Não sei. Não sei quanto custa a bicicleta. Tem lá. 19. Fechou? Fechou. Vem alguém e fala assim, tá bom, eu compro de você. O carinha que fala assim, tá bom, eu compro de você. Ele foi o último a fechar o negócio. Então, se ofertou a 19, vem alguém e falou, tá bom, eu aceito fechar esse negócio. Então, se tem uma liquidez, vem alguém e fecha esse negócio. Isso aqui vai lá para o Times and Trades como agressão de compra. Por que? O comprador foi o último a fechar o negócio. Ele foi lá e consumiu essa liquidez. Isso é muito importante, por quê? O mercado, ele é todo baseado em agressão consumindo os níveis de liquidez. Então, imagina um Pac-Man que sai comendo as liquidez. Quem está agredindo está com mais urgência, certo? Quem está agredindo está com mais urgência. E essas regressões, elas vão consumindo e normalmente o dia anda para o lado que tem mais agressão. Porque, ó, você tem oferta de bicicleta 19, vem alguém e consome essa oferta. Esse cara quer comprar, quer continuar comprando. Se a oferta 20, esse cara quer continuar comprando. Oferta a 21, esse cara quer continuar comprando. Então, o preço desloga, fica para o lado da agressão. Põe isso na cabeça. Então, isso que eu estou passando para vocês é o que vocês vão entender e aprender quando vocês pegam e fazem um curso de fluxo. que esse conceito da agressão, ele vai deslocar o preço porque vai ter essa urgência, certo? E, normalmente, a galera fala assim, o preço sempre vai andar para o lado da agressão. Por causa disso que eu estou passando para vocês. Só que, três pontinhos, a gente vai agora entrar nas minúcias, nos detalhes de metagame e ver que as coisas não são bem assim, certo? Não são bem assim. Por quê? Por quê? Porque, imagina só. Agora vamos pensar um invertido. Tem alguém a 19 querendo vender. Vem alguém a grid, isso aqui, e consome a 19. Só que, antes de ir para o 20, alguém colocar para vender essa mesma bicicleta a 20, vem alguém e no próprio 19, coloca mais venda de bicicleta. Aí, em vez de ir para o 20, vem alguém a grid e consome no 19. E consome no 19. E não sai do 19. Então, nesse caso, o desespero está mais em quem quer vender a 19 do que quem quer consumir isso, certo? Então, não é sempre, não é 100% que o preço vai ir para o lado da agressão. Vocês querem uma prova disso? Toda a inversão, anota aí. Toda a inversão, o preço está subindo, papapá, 65, 67, 69, vai ter uma porrada. E depois dessa porrada, que era uma agressão de compra, o preço vai cair. Ué, mas se agrediu o compra não era para subir? Então, aí a gente vai entrar no conceito de absorção ativa. Beleza? Então, vamos entender as diferenças de agressão, certo? Vamos lá. Quando a gente está tendo agressão com deslocamento, e o preço anda bastante, 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 tem quem quer comprar, e tem os que querem vender mais em cima. Só que o preço, ele só vai ser agressão de compra com deslocamento e andar durante um tempão, se quem vendeu lá atrás, para sair, ter que comprar também. Então, vamos lá. Se você faz uma venda, certo? Fez uma venda, o preço começa a subir, você vai estopar. Como é que você estopa? Comprando. Não é a operação inversa? A sua operação inversa, ela consome o book. Se a sua operação inversa consome o book, ela vai para o times and trades como compra, agressão de compra. Então, quando você vê que o preço está andando muito rápido, é porque não só está tendo agressores de compra, mas os vendedores que venderam lá atrás passaram a comprar também, tomando loss. E aí, o preço anda muito. Certo? Então, movimento contínuo, só existe movimento contínuo com stop. Certo? Então, o que eu quis falar sobre isso? Por quê? Quando você vai para o taperead, você vai ver lá que normalmente eles vão usar uma ferramenta que se chama volume multiprice ou volume profile. que é o VAP. Certo? E aí, o preço vai subir no vazio, no vazio, no vazio. Vai chegar uma hora que vai começar a crescer aquela barrinha. Começar a crescer aquela barrinha. Começar a crescer aquela barrinha. E a galera vai e vende e compra. E aí, normalmente, o preço volta. Por que isso? Por quê? O cara está comprando, está comprando, está comprando, está comprando. Quando começa a chegar em um nível de preço e o cara continua comprando e o preço não sobe, é porque está tendo renovação. E nessa nova renovação, a barrinha vai crescendo porque está tendo um negócio no mesmo nível de preço. E o que acontece? Normalmente, o cara que começa no taperead, ele faz o seguinte. Toda vez que dá um pouquinho de volume ali a mais, ele vai e vende achando que vai voltar. Então, cresceu a barrinha, ele vende. Ah, vai voltar. Cresceu a barrinha, ele vende. Ah, vai voltar. Por causa desse excesso de oferta. Mas, mas, se tiver rolando um stop, não vai voltar. Vai atropelar. E aí que pega o perigo de você ficar tentando caçar mínima, ficar tentando caçar máxima em qualquer absorção que você vê. Certo? Então, um dos meus maiores loss foi assim. Quando eu estava começando, o preço subiu, 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 vi um pouquinho de volume e vendi. Não desceu. Saí. Subiu, 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 vi um pouquinho de volume, vendi. Não desceu. Saí. Foram três tentativas e não descia. E aí eu comecei a me questionar. Será que só de ter volume ali é absorção? Certo? Por que que justamente naquela absorção o preço não inverteu? Será que basta ter volume e faz inverter mesmo? Está batendo stop contra a minha posição e eu não estava sabendo disso. Certo? Então a gente vai ver essas três modelos. Certo? Então, stop institucional é movimento contínuo. Absorção ativa faz o preço inverter movimento. Absorção passiva faz o preço inverter o fluxo do dia. Inverter movimento é uma coisa, inverter fluxo é outra coisa. Certo? Então vamos ver uma por uma. Vou colocar minha tela aqui que vai ficar mais fácil. Beleza. Estão vendo o profit aí? Então vamos lá. se a gente tem o movimento fazendo assim peraí que deu uma aqui meu meu está dando um probleminha aqui na energia e ele às vezes para de carregar eu tenho medo que ele desliga. peraí aí volta nada como problemas do dia a dia na na produção ao vivo. Olha os pipocos que ele fica dando. Tenho medo dele parar de carregar e aí cair bem no meio da live. Só vamos ajeitar aqui. aí vamos no fio bom acho que aos pouquinhos ele volta né daqui a pouco só deve estar dando um mouse em contato aqui ele já vai voltar bom aí voltou uma agonia eu não ia conseguir nem concentrar aqui vamos voltar ó é meu só falta o fogão estourar igual aquele igual aquele episódio lá fogão estoura no negócio vamos lá pessoal ó nesse movimento aqui ó a gente tem um movimento contínuo que não acaba ó desde aqui de baixo até ali em cima se a gente olhar tem esse amarelinho aqui é o stop certo o que que é o stop Felipe o stop é gente que vendeu aqui embaixo achando que ia cair e precisou comprar certo ferramenta FPLM tudo azul e a gente vai ter um movimento contínuo então a gente sempre vai ficar numa operação se tiver com o stop aqui atrás certo tem stop fica por quê porque esse é o único estilo de movimento que faz o preço deslocar aqui se você olhar o times and trades todas as agressões vão estar compradora predominantemente e com o deslocamento para frente certo se tiver dessa forma é continuidade se tiver dessa forma é continuidade então por exemplo Felipe tem um topo aqui ó quero saber se vai romper esse topo ou não o que que tem que acontecer quando ele tiver subindo né o jeito o jeito que ele tiver subindo forte a ferramenta tem que marcar uma amarelinha aqui certo aqui ele marcou o laranjinha que é junto com virada de HFT mas para ter virada de mão de HFT teve o stop junto então se você quiser saber se ele vai ou não vai tem que ter aqui o um stop junto beleza inclusive eu fiz até uma comprinha de de craqueiro aqui no finalzinho do dia quer ver deixa eu ver se está aqui não sei se vai ter nesse pc porque eu não eu não estava nesse pc aqui não sei se vai mostrar bom enfim não vai não vai mostrar porque o profit não vai trazer do outro pc para esse mas tudo bem então quando a gente tem movimentos contínuos com o stop a gente pode permanecer nessa operação o que é ruim o que é ruim a gente ficar comprando lá no topo achando que vai ter um stop na seguida da sua compra normalmente pessoal normalmente você só descobre que é stop depois porque todo stop imagina o seguinte ó o cara estava vendendo aqui vendendo 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 todo stop ele faz um paviozão para cima aqui não está o gráfico temporal mas ele puxa rápido para cima por quê? porque junta quem estava comprando com o que estava vendendo teve que começar a agredir e o negócio desloca rápido para cima então normalmente a puxada do stop você não consegue pegar a não ser que você já esteja posicionado o ideal é saber que teve um stop esperar voltar ali perto e continuar por exemplo o stop foi aqui tentar comprar pertinho dele o stop foi aqui tentar comprar pertinho dele quando ele volta porque ele foi nesse candle quando ele voltar tenta pegar o stop foi aqui quando ele der essa voltadinha tenta pegar pertinho dele porque todo stop ele faz o preço continuar então se você colocar o stop ele é rápido se você colocar uma ordem lá em cima ele vai te pegar voltar até ele você vai já ficar meio assim e o limite dessa operação ela é muito curta porque se ele iniciou um stop aqui ele tem que continuar e aí o seu nível de stop fica abaixo do próprio stop de mercado então se você vê um stop acontecendo ele dá uma puxada você tenta pegar antes e deixa o stop aqui embaixo o seu stop porque se ele passar desse nível de preço aqui você tem que sair fora porque vamos lá esse aqui é um estilo de movimento a favor vamos lembrar lá se a gente quer ir a favor de agressão no fluxo a gente tem que ir a favor de stop então quando alguém fala assim pra você ó todo movimento rompimento de máximo ou mínima ou rompimento de POC ou rompimento de qualquer área de valor importante só acontece se tiver tendo stop é isso que você tem que olhar se tiver tendo stop vai ter uma chance muito maior de acontecer certo normalmente de uns 80% o ideal é você tentar esperar voltar um pouquinho e pegar e deixar o seu próprio stop aqui embaixo certo então aqui foi bem contínuo e outra coisa legal pra vocês decorarem é que normalmente os players eles stopam em duas ou três etapas então por exemplo teve um stop aqui um aqui e um aqui o terceiro você já dá uma desconfiada então vamos lembrar ó um aqui um aqui e um aqui muito mais que isso você já começa a desconfiar e pensando aí numa absorção pra volta certo outra coisa importante pra vocês se ligarem normalmente os stops vão estar aqui ó na central das fmaps então raramente você vai ver um stop assim ó aqui por fora e continuando tem que estar bastante persistente então se você ver um aqui no meio a chance é de continuar um aqui ainda dentro a chance é de continuar um aqui fora já começa a ficar esquisito é igual esse ó já tá bem no extremo das bandas das fmaps então esse aqui já dá mais em segurança de querer ir junto se vocês quiserem pegar os melhores stops é os que vão surgir da central da fmap pra fora tá vendo esses são os melhores ó ou na volta né se ele veio pra cá ele tentar voltar aqui pra dentro certo os stops eles vão ficar perto de fmap a gente olhando as demaps junto a gente vai conseguir fazer aquele esquema de saber qual das demaps que tem chance de romper né e aí ali mais ou menos é onde vai surgir mas aqui já é uma boa dica pra vocês não querem ficar pegando rompimento a torta direita certo porque movimento a favor de fluxo são os melhores são os melhores porque é a agressão que vai deslocar o preço só que temos que ter cuidado em alguns extremos beleza esses extremos são os extremos das fmap então teve um stop teve outro teve outro cuidado com o terceiro com o quarto porque pode ser que não desenrole bem ou volte muito rápido certo então vamos lá agora se a gente vê por exemplo a fmap ela tá muito inclinadona muito inclinadona e tá rolando o stop daqui ó rolou aqui começou aqui ele dá essa puxada tenta voltar um pouquinho colocar o seu aqui atrás e vamos embora mas se ela tiver muito inclinadona tudo bem até dá pra acreditar em um ou outro pensando mesmo nos extremos só que aí fica mais seguro né você fazer a volta né a volta fica bem mais seguro do que você meter uma venda aqui o payoff pra cima fica melhor a não ser que elas estejam muito inclinadas aí dá pra continuar certo então ó movimento contínuo tem que ter stop certo se não não dá pra acreditar no rompimento se a gente não acredita no rompimento qual que é o oposto do rompimento é a absorção certo então vamos vamos ver aqui vou pegar a parte de baixo que fica mais fácil aqui ó tá mais limpa deixa eu pegar aqui ó então por exemplo começou um stop aqui certo começou um stop aqui o que vocês vão reparar quando o preço tá tá andando quando o preço tá andando provavelmente aqui nesse nível de preço aqui ó 31 30 tal se você vê quando o preço tá andando aqui ó o preço tá caindo e você vê um monte de compras nessa região provavelmente o preço tá pra brecar onde isso Felipe no book você tem que ver esse monte de compra no book então se o preço tá caindo igual louco num stop que você tá duvidando e você começa a ver um monte de compra aqui começa a pensar numa inversão só que o que acontece o que acontece imagina que você tá em alta velocidade vai sabe aqueles carros que que pra brecar ele tem que soltar tipo um paraquedas ele tá em alta velocidade quando ele ele solta aquilo lá não é instantâneo que ele vai brecar ele ainda anda mais um pouquinho pra depois brecar certo aqui no fluxo é a mesma coisa imagina que esse monte de compra que apareceu no book enquanto o preço tá caindo é o paraquedas é o que vai fazer o preço frear só que aí que tá quando você vai pegar pra estudar o fluxo de ordem eles falam que o seguinte que em qualquer volume certo que você vê uma absorção já faz contra que o preço vai inverter e olha só se você pegar pra reparar que nesse nível de preço o 30 e a gente fizesse um replay desse dia vocês vão reparar que nesse momento aqui teve muita compra mas mesmo assim o preço ele andou mais pra baixo e depois que ele pegou pra subir e por que isso porque aqui onde ele esbarrou no monte de liquidez é onde começou a frear isso aí certo mas não tem como frear e inverter de uma vez ele tem que frear e aí depois isso vai brecando até que uma hora isso inverte certo e que hora que isso inverte quando o FPLM passa do zero e quando faz o box amarelo o box amarelo do central do FMAP é o mesmo box amarelo normalmente vai estar junto com o box do Sharks mas são ferramentas totalmente diferentes tá mas só pra vocês se posicionarem aqui o boxzinho aqui do do amarelo significa assim ó cuidado a força pode virar pra algum lado então esse nível aqui ó esse amarelo que é onde realmente começou o freio e aonde realmente inverteu certo esse aqui ó é resquício de força essa passadinha pra baixo aqui é resquício de força a força a força ela é por completa depois que forma amarelo e depois que o esqueleto realmente passa do zero pra cima beleza por isso que eu falo pra vocês ó o quendo amarelo é o quendo mais importante porque ele é o real preço da absorção o que que acontece o que que acontece é o seguinte o problema é que se você for fazer todos os estilos de absorção por exemplo digamos que teve aqui o quendo amarelo ó teve o quendo amarelo aí você fala ah então aqui teve absorção certo então quer dizer que vai inverter no fluxo a galera qualquer volume que vê já quer fazer contra pra inverter e aqui eu eu já falo pra vocês o seguinte não é assim toda vez que eles surgiam quendo amarelo de absorção a absorção não inverte sempre não inverte sempre é somente um ponto de excesso de compradores enquanto o preço tava caindo certo a partir de um quendo amarelo a partir de uma absorção a partir de um VAP você pegar um volume profile lá um volume de price vê crescer barrinha ali vai achar que vai inverter não vai inverter sempre a absorção ela nada mais é que tava descendo encontrou um monte de liquidez nesse monte de liquidez esbarrou essa compra gerou volume de mercado ou seja começou a intenção de compra mas não quer dizer que o fluxo inverteu mas começou a intenção de compra é um sinal falou aqui nesse preço tem gente querendo comprar mas não é sempre que inverte e essa é a primeira pegadinha do fluxo puro que toda absorção inverte então essa absorção aqui ó vai vir com tudo preço fez o quendo amarelo certo nessa aqui o preço continuou e nesse quendo amarelo o preço inverteu isso mostra pra gente que a partir de um volume identificado no mercado a chance de continuar ou a chance de inverter é de 50% certo então não é toda inversão não é toda absorção que inverte o que que nós temos aqui que ajuda a gente saber se isso vai romper o amarelo pra cima ou pra baixo o nosso candle rosa lindo que é esse carinha aqui ó o que que o candlezinho rosa o candlezinho rosa é a mesma força de absorção que teve no amarelo só que pra baixo porque a FMEP ela tá assim ó mostrando que o fluxo tá predominantemente vendedor e quando você vê um candle amarelo formando embaixo de um candle é um candle rosa formando embaixo de um candle amarelo significa que a força que que era compradora pra aquele momento acabou de virar vendedora né então por isso que a gente até um dia o Rodolfo brincou né viva o setup do candle do candle rosa não é setup é assim teve uma absorção ou seja o preço tava caindo né e aí tentaram segurar com volume só que a partir desse freio que colocaram ali que que é esse freio mesmo Felipe e um monte de gente querendo comprar nesse nível de preço no book quando tiver caindo o preço pessoal fica olhando o book onde mais tiver volume é onde vai ele vai voltar pra fazer o candle amarelo certo por isso que eu falo pra vocês pra gente tomar uma decisão primeiro a gente tem que ver como é que vai consumir o volume como é que vai consumir o book depois que tiver em determinada situação aí a gente vê o que faz certo e aí o amarelo o rosa é o que a entrega desses contratos aqui o cara ali viu que não deu pra brecar e falou então então deixa andar se vocês repararem normalmente os candles amarelos e os candles rosas vão estar próximo por quê? porque é a mesma região de volume se a gente pegar assim o amarelinho tá perto do rosinha aqui também tá perto desse amarelinho você vê que são níveis de preço muito similares e se você pegar pra ver um replay aqui você vai ver que a renovação de compra aqui ela é persistente certo e um candle amarelo só é perdido se surgir um rosa e um candle rosa só é perdido se surgir um amarelo um substitui o outro um substitui o outro certo pra cima é a mesma coisa pra cima é a mesma coisa que a gente tem uma absorção aqui então o preço tava subindo subindo não esse aqui o preço tava subindo nesse nível de preço ele encontrou um monte de liquidez vendedora com isso tentou absorver no candle amarelo a partir do candle amarelo é 50% de chance de descer ou de subir o que vai mostrar pra gente se vai subir ou se vai cair o próximo candle então se ele tem um amarelo e surge um azul na frente é porque essa absorção que foi feita lá embaixo ela já tá sendo perdida e aí ele tá devolvendo esse volume pro mercado e passando a comprar junto tanto é que olha assim toda vez toda vez que você vê um candle amarelo é muito provável que depois do candle amarelo nasça um stop por que isso? porque se o cara tentou vender aqui na absorção e ele não segurou ele vai pegar o que ele vendeu e passar a comprar e aí o que ele passa a comprar vende candle azul nascer no stop aqui e a gente pensa em continuidade desse movimento certo? então quando a fmap quando a fmap tá quando a fmap tá azul a gente vai fazer o seguinte ó quando a fmap tá azul a gente vai pensar que as absorções vão ser sempre de amarelo e a e a decisão se isso vai continuar pra frente ou pra trás é o candle azul da frente toda toda entrega da absorção toda falha de uma absorção acho que é o nome melhor pra ficar né uma falha de uma absorção o cara tava subindo 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 tentou segurar não conseguiu a falha dela vai vir na cor da fmap então é o candle azulzinho aqui certo? por isso que os próximos boxes de verde a gente consegue considerar que são a entrada de novo dinheiro porque o cara ele tentou vender não conseguiu e teve que passar a comprar certo? então essa absorção aqui ó essa absorção assim ó o preço tá subindo bricou no candle amarelo certo? a partir do momento do candle amarelo a gente tem que ver se ele vai pra cima ou pra baixo pra cima ou pra baixo quem que vai falar isso pra gente? quem vai falar isso pra gente? é o seguinte a partir de um ponto de absorção ficou lá amarelo certo? seguraram quem vai falar se isso vai subir ou se isso vai cair no 50% que a gente tem a partir de um candle de absorção é quem tiver renovando mais no book naquele momento então se a gente forma um candle amarelo absorver encontrou um volume isso vai continuar vai inverter quem vai mandar é quem renovar mais se a gente vê que tá entrando mais renovação de compra a chance é de ir pra cima se a gente vê que tá havendo mais renovação de venda a chance é de ir pra baixo certo? e aí o que vocês vão reparar que existe vários pontos de absorção por aqui se a gente for linkar e marcar todos eles vai existir vários pontos de absorção e se você pensar em ir contra eles sempre ou ir a favor deles sempre em probabilidade você vai acabar ficando 50-50 então o que a gente tem que unir a região e ver quem tá renovando mais porque a partir do momento que absorveram ali quem tiver mais persistente vai ganhar o cabo de guerra ali certo? então essa puxada ó essa puxada com uma boletada contra aqui embaixo ó se vocês olharem o Times and Trades aqui embaixo ó nesse box vermelho e também se vocês colocarem por exemplo um saldo de agressão alguma coisa nesse box vocês vão ver que foi onde teve a porrada mais forte de venda ele veio caindo fácil caindo fácil caindo fácil caindo fácil caindo fácil chega que eles dão uma bicuda só que acontece no fluxo raiz se você ir só a favor da agressão quando vinha essa bicuda aqui quando você vender o preço vai subir ouviu toda vez que você vê uma agressão muito forte muito grande quando você vender junto o preço vai subir por quê? porque ele esbarrou num lote que já estava aqui anteriormente que a gente chama de lote escondido e aí ele dá essa refletida aqui para trás e ele consegue se ajeitar no quendo amarelo aqui então nesse caso aqui a gente entra na divergência de informação que toda vez é só sair a favor da agressão que o preço vai continuar andando o que você tem que esperar? você tem que esperar voltar em algum ponto está agredindo muito? está agredindo muito? tá beleza tem que voltar em algum ponto que você viu que deslocou rápido então por exemplo aqui ó aqui foi um ponto de stop 42 se você ver que ele veio rápido do 42 para baixo quando ele vir rapidão ele já vai estar no 32 não vende nem baixo porque se você vender lá embaixo você vai vender no fundo espere ele voltar mais ou menos na onde você viu que ele veio rápido e aí você tenta uma venda para continuar certo? então toda vez que você vê um movimento de venda muito rápido tenta ver de onde que ele pulou porque esse pulo é a junção de vendedores com compradores é o stop do comprador a volta naquele preço é muito boa aí você tenta vender um pouquinho mais em cima e aí você vem com ele o que você tem que tomar cuidado então vamos ver aqui ó como eu sei que eu estaria errado nessa venda ó digamos que aqui tem um stop certo? e ele desloca para baixo como eu sei que minha venda vai dar errada? como eu saberia? se ele sobe aqui com esse candle amarelo é um candle de absorção então tem que ficar esperto eu vou e faço uma venda aqui certo? eu sei que esse trade vai dar errado se ele criar mais um box na frente do amarelo assim ó no caso vai criar um box branquinho né de alto então se o FPLM continua para baixo do zero ele faz o amarelo só vai até o preço do stop certo? só breca ali e o FPLM não passa do zero não faz um box na frente do amarelo você pode continuar você sabe que você está certo se depois do box amarelo que é o candle sim de absorção certo? você está vendido ele cria um candle positivo sai imediatamente por quê? porque depois de um candle amarelo a chance é de 50% de ir para qualquer lado lembra que eu expliquei para vocês? então ali é a melhor venda possível certo? é a melhor venda que existe se fizer um candle para frente tem que sair fora por quê? porque agora vocês sabem que estava caindo teve uma bicuda aqui teve um stop tentaram absorver nesse preço voltaram ali para se ajeitar no cabo de guerra decidir para que lado que vai e aí o negócio anda essa absorção que forma quando atropela uma liquidez quando ele ele está correndo encontra um volume ele volta para testar a gente chama de absorção ativa então toda absorção ativa ela vai fazer isso aqui o que foi Jú? faz uns dois anos que passando dinheiro mesmo é anota aí coloca no DNA como diz o Fernão certo? ó todo movimento que ele está subindo pá 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 que ele inverteu pode procurar no Times in 3 aqui entrou uma compra gigantesca os caras deram uma bicuda aqui tipo assim nos contratos de hoje uns 200 do cheio na compra mas mesmo assim o preço inverteu certo? então essa absorção que o preço está subindo dá uma porrada e volta e cria-se o que é endoamarelo a gente chama de absorção ativa porque ele está subindo 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 ele coloca uma liquidez atropela iguala as forças e aí ele tenta inverter então toda toda ruidinha de mercado assim ó todo topo e fundo todo topo e fundo aqui 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 todo topo e fundo teve uma uma bicuda na agressão é uma absorção ativa e a partir dessa absorção que é onde a gente consegue centralizar onde mais teve esse esse cabo de guerra que é no quendo amarelo das fmaps a gente vai decidir se vai pra cima ou pra baixo certo agora isso aqui a gente está vendo é movimento ó lembra que eu falei pra vocês movimento contínuo ó com stop movimento contínuo com stop ele vai brecar quando? quando ele encontrar muito volume na frente dele e ele vai dar até uma passadinha desse volume e depois voltar pra decidir pra onde vai certo se está com stop a gente continua se a gente vê uma região de muito volume e ele passa dela fica esperto porque pode ser que ele volta lá pra testar e fazer o quendo amarelo e decidir pra que lado que vai então isso já economiza um pouco de balanço aí certo então a gente vai ter movimento ó repara no seguinte que durante essa subida aqui ó não teve nenhum quendo amarelo ou seja não teve uma absorção decente perante ao volume do dia ali perante ao estilo desse dia porque isso é difícil de ver normalmente uma das dificuldades que eu tinha pra ver a absorção é quanto que é uma absorção né é dois mil é três mil então isso as ferramentas já faz pra gente então pro dia de hoje não teve nenhuma absorção decente a ponto de criar um quendo amarelo logo não precisou decidir se ia subir ou se ia cair por enquanto só subindo certo só subindo e outra coisa só stopinhos né ó lembrando que a barrinha amarelo são os stops então se tá tendo stop e não tá tendo barra amarela segura lógico que um trade de duas horas não é todo mundo que aguenta né não dá pra pegar sempre mas é mais pra vocês ter uma noção seguinte que se vocês estiverem comprando surgiu um quendo amarelo na frente de vocês e um box negativo é porque absorveu e tá indo contra e se ele tá indo contra é melhor que você sai da frente porque ele escolheu o lado que você tá contra certo então movimentos o primeiro que eu vou fazer pra vocês stop movimento através de stop ele não vai ter quendo amarelo então ele só vai andar só vai andar só vai andar e vai continuar vai fazer um paviozinho preto e continuar fazer um quendozinho preto e continuar não vai ter não vai ter quendo amarelo quendo amarelo uma absorção a partir de uma absorção temos que ver se ele vai subir ou se ele vai cair a partir da renovação de book dentro daquela área e o mapa depende da região das fmaps que ele tiver né então se a gente tá aqui fora do envelope né fora das fmaps é muito provável né muito provável que a partir desse quendo amarelo ele vai escolher pra cima certo na região que a gente já tava aqui embaixo então tem que ficar ligeiro nisso saber que mapa que parte do mapa que você tá então ó movimento contínuo sem parada é porque tá rolando stop movimento brecando é porque tá rolando absorção quando você vê um movimento que ele tá andando absorve aqui absorve aqui cara começou a absorver na terceira vez já começa a pensar em conta porque alguém tá tentando frear desde lá de cima tentou frear tentou frear tentou frear tentou frear uma hora essa quantidade de oferta fica tão grande que inverte né e aí agora a gente vai ver o terceiro movimento que é a inversão total do fluxo então quando a gente tem aqui assim ó o preço ele tá assim ó subiu absorveu aqui subiu absorveu aqui subiu absorveu aqui certo então quando ele começa anda absorve anda absorve anda absorve nessa região aqui teve um volume muito grande foi um diretão de 8 mil do OBS se eu não me engano e aí uma quantidade de contratos desse num preço de alta absorção normalmente vai gerar uma inversão total uma inversão que faz até virar FMAP pra baixo né virar ela de cor e a gente pensar só em venda por um bom período de tempo então nesse nível de preço aqui ó nesse nível de preço aqui quando ele fazer o amarelo né a gente já pode desconfiar que vai vir pra baixo inclusive hoje a gente tava operando né vocês vão lembrar a gente tava fazendo compras 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 e compras e muitas compras só que teve uma das compras que eu fiz que foi aqui no 57 que eu falei o que pra vocês se ele fizer um quendo amarelo eu tô fora lembra né e aí foi quando a Ju já estava vendendo né e aí vamos reparar num detalhe importante aqui lembra que o quendo azul é o quendo de absorção pra subir né é o de continuidade se a gente tem um azul aqui pra subir o preço não sobe muito ele tá tentando entregar esse quendo amarelo o preço não sobe muito vem um um amarelo na mesmo nível ali ó da absorção do azul do azul que eu aceitei que eu aceitei um stop né todos os outros ele teve um balancinho de dois pontos pra trás tal falei não aqui não precisa sair continuamos pegando a compra compramos de novo não aqui não precisa sair continuamos pegando a compra aqui no 57 quando eu comprei e surgiu o amarelo eu falei ó aqui eu aceito esse stop e dá pra virar a mão né e aí quando ele voltou aqui no ele desceu né e aí ele voltou aqui no 53 aí a gente fez a venda e aí pegou essa quedinha eu saí um pouquinho antes né que vocês e aí teve gente que segurou até o 30 e foi lá no 23 que eu comentei com vocês na sala né então essa sequência assim ó então vamos lembrar uma absorção não inverte preço não inverte fluxo total fluxo total que eu falo é pegar o FPLM ó e jogar pra baixo do zero tá vendo ó repara aqui ó aqui ele passou pra cima do zero e por mais que tivesse absorção ó ó um quendo amarelo continua subindo um quendo amarelo continua subindo um quendo amarelo um outro amarelo o azulzinho continua subindo todo esse período de tempo o FPLM tava pra cima do zero ó certo só que de tanto ter absorção na cara sobe e segura sobe e segura sobe e segura começa a mostrar que o fluxo comprando ali a reposição de venda tá tão grande no book que uma hora o comprador câncer deixa descer pra ele poder comprar mais barato certo e aí a gente consegue ver aqui ó a marcadinha de virada de mão de HFT que é justamente no próprio quendo amarelo que é onde as coisas começaram a dar uma esquisitada pra compra né ó depois depois de uma sequência de absorção a gente vai tendo divergência nas ferramentas que o preço vai subindo e quanto mais ele sobe mais o FPLM vai vindo pra baixo mais o FPLM vai vindo pra baixo e aqui passou de vez certo e aí agora a gente tem nesse quadrante aqui ó o FPLM pra baixo do zero então não vai ser qualquer absorção não vai ser esse primeiro quendo amarelo aqui que já vai fazer o FPLM ficar pra cima do zero de novo talvez vamos esperar mais uma e mais uma e quando tiver esse amarelo aqui dá pra você pensar pô vou vender de novo vocês viram que eu coloquei um print lá no grupo da venda que eu fiz no 42 fiz uma venda aqui ó certinho no 42 por causa disso o FPLM tinha acabado de passar pra baixo né começou um ciclo vendedor a partir daqui e não vai ser no primeiro amarelo que ele vai sair invertendo então é uma absorção é porque encontrou volume o 43 era o app semanal mensal é um preço que tem muito volume ali ele vai dar uma brecadinha só que aí eu vou ver pra que lado que ele vai então esse movimento aqui ó ó desceu voltou isso é uma absorção ativa certo ó subiu voltou é uma absorção ativa quando a gente começa a ver aqui se vocês lembrarem no 63 começou o book vendedor toda hora tinha venda 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 começa a pipocar muita venda numa região muita 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 o preço tenta subir e vende mais o preço tenta subir e vende mais e o negócio pega e faz FPLM passar do zero esse movimento inteiro aqui ó essa virada aí a gente chama de inversão total de fluxo certo uma inversão total então fixem existem três tipos de movimento movimento direcional com marcação de stop pelas ferramentas se ele está marcando stop e não está ficando para baixo dela só continua existe um movimento que ele também é direcional só que no meio do caminho ele também é direcional só que no meio do caminho tentam absorver então essa puxadinha aqui que formam quem dá amarelo é uma absorção ativa esbarrou num preço de muita liquidez tinha contraparte ali o avessor estava vendendo 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 sem parar ligou ali o robô de venda até o infinito só que esbarrou numa região de muita compra volume muito grande ali beleza a partir daqui ele decide para que lado que vai certo então essa é uma absorção ativa ele vai dar uma boletada no fundo ele vai dar uma boletada no fundo voltar um pouco normalmente até o preço de stop vai tentar formar o quendo amarelo e depois decidir e o último movimento que é o movimento de inversão mesmo é o que vai gerar mais absorções dentro do range então já teve uma aqui já teve uma aqui vai começar muita renovação de compra aqui se olhar o book vai ter muita renovação de compra assim como teve aqui em cima e aí vai inverter o FPLM de lado então a gente tem três quadrantes então a gente tem movimento direcional sem absorção a gente tem movimento direcional com absorção certo e aqui a gente tem quadrantes de inversão total de fluxo aqui era só compra até aqui é só a gente pensar mais em compra a partir daqui é só a gente pensar mais em compra e aqui a gente vai pensar mais em venda Felipe como que a gente vai decidir isso através das ferramentas e ver ali como que está se comportando a renovação naquela área porque quem gritar mais alto quem tiver mais contrato para renovar vai levar certo então a gente divide em três estilos de movimento qual vai ser o único jeito que você vai tomar um stop feio daqueles que estragam seu dia sua semana seu mês qual é o se você comprar aqui é o que se você comprar aqui bem quando está virando tudo porque depois você não consegue salvar por mais que ele tenha absorção ele não vai te dar saída não vai te dar saída certo você nunca pode comprar aqui certo e você nunca pode vender aqui na transição aqui ó ó aqui para baixo aqui para cima você nunca pode estar contra tá por isso por isso que foi de todas as operações hoje que eu falei para vocês ó essa aqui é a única que eu aceito tomar um stop por que eu aceito tomar um stop para não tomar esse né é melhor tomar aquele virar a mão entendeu porque senão não tem operação que salva você pode tentar puxar fazer o que for giro do girar ia ser o batman não tem jeito não salva tá então a única coisa que você tem que fazer é não pegar uma virada de FPLM depois de várias sequências de absorção bem na sua frente depois e uma virada de FPLM uma sequência de absorção bem na sua frente o resto é melhor a gente ir a favor do fluxo mesmo né tentando pegar os pullbacks próximos dos stops então o stop foi aqui deixa eu voltar um pouquinho certo o stop foi aqui deixa eu voltar um pouquinho o stop foi aqui deixa eu voltar um pouquinho foi aqui deixa eu voltar um pouquinho sempre vai ter payoff e como que a gente vai saber se a gente vai estar errado então vamos lá digamos que eu compro em qualquer lugar fecho o olho e compro aqui como eu sei que eu estou errado né se ele pegar digamos que eu meto uma compra aqui ele vai fazer um box amarelo que ele vai quer dizer que você comprou justamente na cara de uma absorção e aí ele vai fazer mais um candle pra baixo então se a gente tem uma frequência aí de 7R que são 3 pontos e meio tá até um pouco menor tá 5 ali o máximo que você pode aceitar de stop numa operação de trade ali são 7 pontos 7 pontos já é suficiente pra você ver que você está errado certo porque absorveu e foi 50 contra o lado que você escolheu no dólar no índice depende a frequência do índice ali tá uns 150 pontos mais ou menos certo então isso aqui já vai te dar uma noção de continuidade ou descontinuidade por isso que eu falo pro pessoal já cansei de falar e a galera tá aplicando tá dando certo realiza com 9 realiza com 7 estica no máximo 12 pontos porque ele vai dar sacudidinha vai dar pra pegar de novo vai dar pra dar uma esticada e sempre mensurando a área beleza fechou pessoal manda dúvida aí pra mim pra ver se vocês entenderam ou se dúvida é só na hora da prova só amanhã no grupo amanhã no grupo você nossa agora vai certo e aí aquela coisa a gente consegue através da leitura das ferramentas e da leitura de região da leitura dos diretos da leitura da renovação do book saber pra que lado que tá querendo ir certo então hoje quando a gente quando a gente pegou né hoje a gente pegou três trades três trades foram esse aqui essa subida essa descida certo e essa descida tá lindo né quase zero de balanço teve aquela que até eu filmei lá que foi meio ponto até onde a gente definiu o stop e depois caiu o treze foi linda essa tem gravado daqui uns dois de um público vamos lá Ana quando um stop ou virar de mão no HFT começa ele tem início no nível do renco amarelo ou faz azul e rosa eu vejo fazendo um teste nossa Ana não entendi direito peraí é normalmente normalmente o stop ele vai surgir meio que junto com o quendo amarelo ou com o quendo azul digamos assim sabe por quê porque o cara ele tentou absorver no amarelo certo normalmente o stop vai sair acima do amarelo normalmente porque se ele tentou segurar vendendo aqui ó tava subindo certo aí se tava subindo ele tentou vender não caiu é porque a renovação de compra foi mais forte e aí esse quendo branco aqui normalmente ele é muito rápido ele dá um estouro assim vai bem rápido quando vê já nasceu o stop né então normalmente tem que pegar o reteste difícil você você pegar a ida do stop até porque o movimento de stop o que que é o movimento rápido que só vai ter agressão de um lado porque o vendedor acabou de vender e tá estopando então o vendedor tá comprando também então não tem liquidez vendedora então por isso ele dá aquela disparada normalmente é bom pegar o reteste dele e se posicionar atrás do próprio stop então você vê rolando o stop você tentar ir junto não mete uma compra lá logo assim espera voltar uns 4 pontos compra põe o stop atrás do próprio stop do mercado e vai manjou? então é uma boa pendurar uma ordem nesse início do sentido do fluxo certo? é uma boa é uma ótima é uma ótima certo? ó não coloquei aqui outras ferramentas não coloquei dmap não coloquei vx não coloquei todas as outras porque eu quis trazer aqui pra vocês só o raciocínio de movimentos certo? pra vocês saberem o que que é o que que tá rolando ali e saber se tá certo ou se tá errado porque assim ó hoje depois por exemplo a Ju ela vendeu aqui hoje no 59 sei lá mais ou menos por aqui sei que aqui ela vendeu mais e levou isso aqui até o 30 por quê? porque uma vez que ela faz uma parcial por exemplo digamos que a pessoa vende aqui certo? você faz uma parcial com com 7 pontos digamos pra você descobrir se você tá totalmente errado ele vai voltar esses mesmos 7 pontos então depois que você já fez uma parcial com 7 ele vai fazer o box amarelo e um na sequência então ó o amarelo ele já vai dar uma noção você já fica esperto e o e o próximo já vai tá no seu próprio preço que você já que você já entrou então quando você consegue entrar e já soltar uma parcial ali com com 7 pontos o 7 é pra você ter certeza que você tá errado então pra você pegar vir um amarelo na nossa cara e ir um pouquinho do contra então por isso que a Ju consegue segurar esse montão assim se não fizer nada de absorção e não tiver nada falando pra fabricar dá pra você esticar o máximo que você quiser entendeu não é não Ju fala aí você que a nossa a nossa senhora coração piludo segura a Ana também tá chique tá segurando trade bom pra caramba fechou pessoal manda mais dúvida aí é eu queria passar bastante esse fazia tempo que queria passar esse conteúdo pra vocês porque isso é importante pra vocês não pensar que todo movimento de alta é alta todo movimento de alta de baixo é baixo então tem coisas acontecendo por detrás de cada movimento tudo isso quem vai dizer é como que esse volume tá sendo distribuído ali fechou beleza pessoal vamos encerrando aí então quinta-feira pra gente não estender demais fica o convite aí pro pessoal participa da semana do fluxo no gráfico ó dia 16 começa a semana fluxo no gráfico dia 16 segunda-feira aí quem que tá assistindo aí não é assinante pode testar nossas ferramentas vai ficar aí uma semana com as ferramentas na tela e a gente vai ter encontro todos os dias durante a semana do fluxo no gráfico dia 16 17 18 19 comigo ensinando vocês usarem as ferramentas aqui ensinando mais de mercado conceitos como esse aqui beleza deixa eu colocar aqui pra vocês ó é esse link aí fechou então quem quem tá afim de participar do evento semana que vem inscrição vai ser é gratuita né e aí vocês vão pegar bastante o jeito das ferramentas pode testar ela colocar na tela chamo os amigos aí e vai que vai pra quem já é assinante quem já é do grupo parabéns pra vocês hoje o dia foi sensacional foi da hora demais hoje o Léo acho que foi o melhor dia da de operação dele né Léo acordou virado com o pé certo mandou bem fechou então vamos que vamos beleza galera então ó esse conteúdo que eu passei pra vocês nossa levei uma cota cara muito tempo pra aprender muito tempo muito tempo pra entender que existia essas etapas de movimento então usem bem usados beleza tenho certeza aí que ajudou bastante e que vai servir pro operacional de vocês tenho certeza que vocês curtiram beleza um grande abraço pra vocês fiquem com Deus boa semana até amanhã no grupo vamos que vamos falou até mais fui até mais Vamos lá.